Olá meus amores, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre queda de cabelo É, muita gente reclama que o cabelo cai muito, gente, às vezes a queda que tá no seu cabelo é natural Tipo, se você tem o cabelo cacheado, a gente não vê que ele é tão grande, mas o meu cabelo, gente, ele é enorme, ó Ele é enorme, então quando cai um fio, se o fio do cabelo cai completo, ele já forma um certo bolinho, né? Por causa que o cabelo é comprido, a gente vê ele assim curtinho, mas engana bastante Alguns especialistas, a gente perde por dia 100 fios de cabelo O que que acontece? Se cair 100 fios de cabelo meu, grande do jeito que ele é, ele vai formar um bolo enorme O que é que eu vou achar? Ai meu Deus, meu cabelo não é normal essa queda Mas é mais do que normal, principalmente a gente que passa 2, 3 dias sem lavar o cabelo, sem pentear Aí é que vai cair uma quantidade absurda mesmo, se a gente passa 3 dias sem lavar o cabelo, gente O que é que vai acontecer? Vai cair na média de 300 fios de cabelo E vai formar um bolo absurdo Aí às vezes a gente coloca a culpa em quê? Naquele produto novo que a gente comprou, começou a usar agora Não, meu cabelo tá caindo por causa dele Como muitas meninas fizeram com o shampoo da Salon Line Falaram que ele realmente faz cair o cabelo Gente, eu não acredito que ele faça cair o cabelo Eu não comprei ainda, eu não testei, eu vou testar Mas eu não acredito que ele faça cair o cabelo Salon Line, gente, é uma marca grande É uma marca que a gente já conhece há muito tempo Que já está no mercado há bastante tempo Eu acho que todos os produtos deles recebem uma fiscalização antes de ir para o mercado Então, gente, não vamos culpar o produto Sendo que a culpa não é do produto Às vezes também pode ser a nossa alimentação Ou a gente pode estar com alguma doença no couro cabeludo Que faz cair o cabelo Mas a gente não sabe ainda Então o certo é você investigar a causa da queda do seu cabelo Se você vir que não é normal, gente Procure um dermatologista que pode ser alguma doença no couro cabeludo mesmo Procure mudar a alimentação, comer coisas mais saudáveis A alimentação também influencia bastante Porque uma boa alimentação Ela garante que os fios de cabelo da gente fiquem mais fortes e mais saudáveis Se a gente chega e faz uma dieta maluca Que hoje em dia existe muitas dietas aí doidas, malucas Completamente fora do limite para emagrecimento Isso vai tornar a nossa alimentação deficiente em alguns nutrientes E acarretar na queda do cabelo Então, gente, vamos prestar muita atenção na nossa alimentação Não vamos fazer nenhuma dieta maluca Porque isso vai prejudicar o nosso cabelo Uma alimentação totalmente fora do comum Uma alimentação desregular Aquelas dietas malucas para emagrecimento Então, gente, vamos procurar se alimentar um pouco melhor Que os nossos fios vão ficar bem mais fortes E eles agradecem por isso Outra coisa que a gente também pode achar que é queda de cabelo Mas não é É quando o fio de cabelo da gente está frágil E ele quebra na metade, gente Se o teu cabelo está muito fraco Muito danificado E ele quebra com facilidade Não confunde isso com queda de cabelo, não Porque às vezes ele tora aqui, ó Na metade E a gente, ai, meu cabelo está caindo Mas realmente ele não está caindo Ele pode cair aquela quantidade adequada Que ele cai no dia Mas os fios que quebram Também vai formar um bolinho de cabelo Absurdo, né, gente? Então vamos prestar bem atenção nisso Se o seu cabelo está danificado Uma outra coisa também, gente Que agarreta queda de cabelo É a oleosidade excessiva do couro cabeludo Quando a gente passa muito tempo assim Sem lavar o cabelo, né Que nem eu estou hoje Mas quando a gente está assim Com essa oleosidade excessiva, gente Ele causa uma coceira no couro cabeludo Descamação Que não é o meu caso Quando eu começo a sentir que ele já está coçando, gente Eu vou lá e lavo Como eu não estou sentindo isso hoje, né Por isso que eu resolvi não lavar Mas quando está assim, gente Não tem para onde correr, gente Tem que lavar o cabelo Porque isso prejudica Então quem tem o cabelo muito oleoso, gente Procura lavar com mais frequência Não deixe ele tão oleoso Aquele sebo aqui no couro cabeludo Aquele aspecto assim De cabelo sujo Que você sente aqui no couro, né Que está sujo mesmo Porque aquilo ali é carretando a queda de cabelo Então é isso, meninas O vídeo vai ficar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Ó, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida Se você aí está me assistindo E não é inscrito no meu canal Pelo botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Quando eu me inscrevesse Para vocês ficarem por dentro De todas as novidades que eu posto Me segue nas redes sociais Estão todas aqui embaixo linkadas Um beijão para todo mundo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho